O crescimento é um produto do gasto do governo, não é. E cada vez mais o crescimento vai depender do gasto do setor privado. O empresário, ele aprende a trabalhar, ele aprende a sobreviver nessa série. O maior empregador do Brasil não é o Estado, o maior empregador do Brasil não são as grandes multinacionais, mas sim os micro e pequenos empresários. O maior problema do Brasil, a regulação. E quem faz a regulação? O governo. Então, se o governo diminuir toda a regulação, você vai dar incentivo para as pessoas poderem inovar e poder fazer. Burocracias, alvarás e legislação excessivamente complexa, cheia de canais e corredores que não precisavam ser tão complicados. O problema no Brasil é que nós temos esses subsídios que ficam para sempre. Então, por exemplo, a Sudênia acabou de ser renovada. A Sudênia é dos anos 60, né? A indústria linguística brasileira começa nos anos 50. E até hoje elas têm proteção. A amigabilidade do Brasil, para quem quer fazer negócio, está muito mal. Nós estamos muito mal no ranking e isso aqui realmente é um caos. Nesse país, ser empreendedor é quase que heróico mesmo, porque a burocracia, o sistema que eu quase não chamaria mais de sistema tributário, porque ele é desfuncional. O simples fato de se ter tantos tributos gera muita confusão na hora das empresas recolherem os seus tributos. Você tem o ICMS estadual com legislações diversas em 27 estados. Você tem um PIS-COFINS, são essas duas contribuições, que eram muito simples. Lá atrás, quando eram cumulativas, criou-se uma sistemática não cumulativa que trouxe uma complexidade sem tamanho para o nosso sistema tributário. O IPI, que é um tributo estranho, porque é um tributo que incide só na industrialização, supostamente, em algumas outras situações de equiparação, e que não chega até o final da cadeia, ou seja, no meio da cadeia ele rapidamente vira custo. E tem o ISS sobre serviços. Hoje em dia, métricas específicas de ambiente de negócios, qualidade do ambiente de negócios, o IFC, que é um organismo do Banco Mundial, faz um índice que todo mundo respeita. Enfim, o Brasil está lá numa colocação muito ruim, número 109 em 190 países. Na categoria impostos, nós estamos entre os sete piores países do mundo. Não é apenas o tamanho, mas a complexidade. O tempo que toma para uma empresa média cumprir todas as suas obrigações tributárias, pagar e informar a receita, é um absurdo. Legislação trabalhista é outro capítulo onde o Brasil está muito mal, uma vez que a legislação claramente discrimina contra a empresa. A empresa é a inimiga do trabalhador e nunca aquela que, também sendo de gente que trabalha, cria trabalho, deveria ser prestigiada e não punida, que é a lógica que prevalece aí desde o tempo do Getúlio. E quando se quer mudar, vem essa conversa de que é para tirar direitos do trabalhador. Errado. Nós estamos num momento de mudar esses paradigmas. O quanto tempo nós demorarmos, vai demorar a gente decolar. Nós somos demograficamente muito grande para ser ignorado. Por isso que os investidores se preocupam para saber quem vai ser o reto desse processo. Eu consigo ou não consigo entrar nesse país? A burocracia ainda emperra o crescimento desse Brasil ou não? Outra parte importante é a abertura comercial. A abertura comercial, per se, ela já aumenta a produtividade. Porém, ela demanda um aumento de produtividade por outros fatores para as empresas brasileiras poderem competir no mercado aberto. Portanto, tem que ser uma coisa conjunta e gradual. Muito importante a questão da infraestrutura. O custo de logística no Brasil é brutal. É complicado e caro. Só que existe uma oportunidade muito grande de investimento em interesse. A segunda coisa importante é a regra do jogo. Se você tiver regras claras, com leis claras, etc., que não dê margem à interpretação, funciona. Vamos cortar o que não funciona e vamos ampliar o que funciona bem. E dentro da administração, existe uma burocracia de excelência, que vê o sentido de uma gestão inovadora, que olha para o cidadão. E trazer essa burocracia para dentro dessa política de desburocratização é o primeiro passo. Sem ajuda do aspecto estadual e do aspecto municipal, num país como o Brasil, não é possível melhorar a burocracia sem ter a coordenação entre os diferentes níveis de governo e sem ter a aceitação de que isto é a direção em que se deve ir. Portanto, simplificar é a direção que o Brasil deve seguir. E é isso que nós vimos noutros países que gostam do facto das coisas serem mais simples, que têm mais confiança no governo, se vêem que o governo está a fazer um esforço para olhar para o cidadão como um cliente e não como um paciente, alguém que o governo tem que tratar, mas não alguém que está em parceria e que está a tentar ajudar. A reforma tributária é uma coisa, a meu ver, também absolutamente fundamental. Acho que ela é mais difícil que a previdenciária, porque ela mexe com um número de dimensões maior. Mas eu acho que nós estamos num ponto de tal gravidade que eu acredito e torço e, se possível, contribuirei para que ela prospere. Não existem soluções mágicas, as transições são longas, mas são fundamentais. A simplificação que vai em direção ao mais óbvio de valor agregado, de imposto sobre bens e serviços, não resolvem tudo, mas são parte importante da criação desse ambiente de negócios mais favorável ao empreendedorismo. Existem, obviamente, muitos outros fatores de simplificação que têm que ser adotadas e de suporte de funding e financiamentos. Tem uma série de outras medidas que, obviamente, sabemos que são necessárias. Mas essas são duas coisas absolutamente fundamentais que têm que ocorrer. Eu advogo um Estado forte, que possa regular as ações entre os diversos entes econômicos, sociais, etc., preservando o equilíbrio de forças entre esses diversos elementos. Mas um Estado que, essencialmente, estimula, cria as condições de que o empreendedorismo prospere. É nesse desenho de Estado que eu acredito. Eu defendo que os nossos ministérios, o secretário executivo do ministério, seja um cargo de carreira de Estado e o ministro seja um cargo de governo. O governo, na verdade, devia ser pequenininho. O governo devia ser o presidente, o ministro da Casa Civil, o secretário. Pouquinhas pessoas só. O grosso devia ser Estado. Então, política é direção. Agora, Estado é execução. A reforma tributária, na verdade, vai ter a função de racionalizar o sistema que aí temos. Transformá-lo mais simples, mais seguro, mais eficiente. Que não atrapalhe tanto os negócios e as decisões dos empresários. A abertura da economia vai expor a indústria, sobretudo, a um processo de competição que não existe hoje. Tudo isso força o empresário a cuidar da eficiência, porque a competição vai estar nos seus calcanhares. A menos que a gente tenha um ambiente amplo e irrestrito de formação de líderes de si próprios, o líder empresarial, o líder inovador, o líder político, ele é um mero acaso do sistema. Cada vez mais, no mundo contemporâneo, no mundo em rede, onde cada um precisa empreender a si próprio, Nós precisamos urgentemente criar as oportunidades para que líderes se formem, se eduquem. Quem cria o líder é o contexto onde ele existe. É habilitar as pessoas para fazer escolhas e tomar decisões, sabendo que riscos estão correndo. Uma empresa, ela tem que sim se importar em dar lucro, não tem que se envergonhar de dar lucro, estamos aqui para isso, para gerar valor para os nossos investidores, mas a gente não pode fazer isso em detrimento ao meio ambiente e à sociedade. A maioria da população brasileira não é corrupta. Alguns poucos corruptos envergonharam a população brasileira. Então, o que a gente vê? Ficou claro que negócio a qualquer custo não vale mais a pena. O custo disso é muito caro. Você levando esse equilíbrio que existe do silêncio para o equilíbrio de transparência e de reporte de violações e denúncias, você cria um equilíbrio no outro ambiente que é de conduzir os negócios de forma ética. O Brasil é um mercado extraordinário, um mercado consumidor ávido por consumir produtos de qualidade. É um mercado que tem gente talentosa disponível e a fim de acontecer, a fim de mudar de vida. E esses são ingredientes que me fazem afirmar que vale a pena empreender no Brasil. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma